CAPÍTULO 4 Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui, e mostrartei as coisas, que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe-sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, e que é, e que há de ver. E, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas.